Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Cara, novamente hoje um vídeo sobre o computador de novo porque finalmente elas chegaram As memórias RAM da Asgard está aqui Eu tive que comprar outra, né? Porque a primeira vez que eu comprei elas foram extraviadas e até hoje não chegou E eu nem sei se vai chegar Eu só sei dizer que daqui dois dias eu vou poder entrar em disputa, né? Porque vai passar dos 90 dias do prazo que o Ali te dá para você receber a sua encomenda e se você não receber nesse prazo você vai ter o direito ao reembolso Mas como eu queria muito pegar essas memórias eu resolvi comprar de novo, né? E dessa vez elas chegaram O meu computador já está aberto aqui, né? Eu estou me perguntando aqui Será que vai dar para pôr as memórias aqui? Porque essa fã aqui do Watercooler provavelmente ela vai atrapalhar um pouco o encaixe ali, né? Pode ser que eu vou ter que retirar ela Não sei, né? Vamos ver E aí Tchau, tchau. Aqui já estão elas Poxa, eu gostei, tá? Olha só, velho Bem bonito, tá? Vem muito bem embaladinha, cara Não tava esperando isso, tá? Pra ser bem sincero Vem numa caixinha bonitinha E dentro desse plásticozinho aqui Bem protegida Pra quem não conhece Essas Memórias Anas Elas são bem famosinhas já Acho que muita gente comprou elas Porque elas têm, assim, um custo-benefício bom, tá? Você compra... É um kit que você compra, né? São duas... Vem duas Memórias Anas No momento desse vídeo O valor está por volta de 300 reais As duas juntas Então, realmente, cara É um custo-benefício, assim, muito bom E no caso Elas são de 8GB E a frequência dela É de 3200 Provavelmente Eu vou ter que fazer Ativar o XMP Da minha placa-mãe Não sei Eu vou ver isso, né? Eu vou entrar aí na BIOS Depois da minha placa-mãe Outra coisa que eu quero ver também É se eu vou conseguir controlar O RGB dela Porque ela tem também Aqui, ó Nessa parte de cima Uma iluminação RGB Então, assim Além de serem Boas Memórias Anas Elas também vão ter aí um charme Vai dar um charme, assim Bem especial ali no PC E um visual a mais, né? Foi bem legal O dissipador de calor dela aqui Tá me parecendo ser muito bom Eu espero que Consiga fazer um bom trabalho, né? Então, assim, eu vou fazer um charme 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 Se inscreva. Eu já fiz a instalação delas aqui, encaixou tudo certinho Quer dizer, né, mais ou menos, porque o que eu temia realmente aconteceu Como dá pra ver ali, eu não consegui colocar aqui as fãs do watercooler Porque elas ficam batendo ali, tá vendo? E não encaixa O que eu vou fazer então? Posso fazer duas coisas Na verdade o que eu vou fazer vai ser Vou ter que pegar esse watercooler aqui e colocar aqui na parte da frente Só que eu não vou fazer isso hoje, porque vai dar um trabalhinho aí, né? Usando o watercooler assim, só com a fã Eu acho, né, eu acho que é possível sim Vou fazer os testes aqui, acho que vai ficar na temperatura dele Não sei se vai dar muita diferença, mas deve dar pra usar sim, tá? Se não der, eu vou colocar ele aqui depois e é isso, né? Eu poderia também trocar de gabinete, pegar o maior Só que eu não pretendo fazer isso de momento Talvez só no fim do ano eu compre outro gabinete melhor Mas no momento eu não penso em fazer isso E bom, é, vou ligar, né? Vamos ver se vai funcionar aqui, né? Eu sempre esqueço de ligar esse botão Muito bem Por enquanto tá tudo funcionando, isso é bom O que eu quero ver agora, gente, é o seguinte Duas coisas Primeiramente, ver se eu vou conseguir controlar o RGB dela aqui E a outra coisa que é mais importante até É ver a frequência em que ela está trabalhando Aí no caso a gente vê isso pelo CPU-Z Muito bem, aqui temos algumas informações, né? Memória Bom, ela tá em dual channel, isso é bom Mas a frequência dela tá trabalhando ali em 2400MHz, né? No CPU-Z aqui sempre mostra a metade E a metade disso é 2400MHz, então eu realmente vou ter que fazer a ativação do XMP Eu vou ter que entrar ali na BIOS da placa-mãe Eu nunca fiz isso antes, mas eu acho que não deve ser uma coisa muito difícil E para poder controlar aqui o RGB da memória RAM Eu dei uma pesquisada e no caso da minha placa-mãe Tem um software dela, né? Que é o da Gigabyte, o RGB Fusion Fusion, acho que é assim que fala, né? E já até apareceu a opçãozinha aqui já da memória RAM, tá vendo? Tá nesse modo aqui, Color Cycle Vou colocar estática Vou deixar azul Aplicar É, funcionou Aí tem outros efeitos aqui Eu vou deixar no que tava E vou ativar aqui o XMP Para conseguir usar os 3200MHz de frequência Conseguir ativar aqui o XMP É um procedimento muito simples, pessoal É, no caso das placas-mães da Gigabyte É desse jeito que eu mostrei aí no vídeo Você só clica ali no XMP E clica, mostra que tá desativado, né? Aí só você clicar em Profile 1 Eu não sei como é que é em outras placas-mães de outras marcas Mas, cara, só se ele dá uma pesquisada no YouTube aí Que tem muitos tutoriais, né? E é fácil, tá? Aí agora aqui no CPU-Z tá mostrando a frequência 1600, né? Como eu falei aqui, sempre mostra a metade E se a gente fazer aqui 1x2 Dá ali 3198, que é 3200, né? E agora, pessoal, o mais importante Vamos testar em jogos Será que eu vou conseguir ganhar pelo menos aí, sei lá Vai, uns 8 FPS a mais aí, não sei, né? Em relação à de 2666 Será que dá muita diferença para 3200? Eu espero que sim, né? Eu fiz aqui alguns testes de benchmark em alguns jogos E lembrando, pessoal Eu sou bem leigo nesse quesito que envolve esse mundo de PC, né? Eu entendo bem pouco ali Sei algumas coisas, mas nada demais Mas a seguinte conclusão que eu cheguei é Dá muita diferença entre 2666 para a frequência 3200? Olha, nos testes que eu fiz aqui, né? Depende O processador que eu uso aqui é o Ryzen 5600X Talvez se você usar um outro processador Você pode obter, talvez, resultados diferentes Mas pelo que eu percebi aqui Tem certos jogos que fica basicamente a mesma coisa Não consegui perceber uma diferença significativa, sim Mas tem certos jogos que você consegue perceber alguma diferença, sim Por exemplo, aqui no Shadow of Tomb Raider Espero ter falado certo o nome desse jogo Teve alguns momentos ali que deu uma diferença boa ali no benchmark Cerca de 5... entre 5 a 10 FPS a mais Mas tem outros jogos que fica, cara Basicamente a mesma coisa que foi o caso do Red Dead Redemption Eu fiz também um teste aqui no Flash Knight, né? Em alguns momentos até que eu vi ali uma diferença, sim, né? Mas eu não acho que seja algo muito impactante, assim, sabe? Que você pega e fala Nossa, rapaz, como que eu ganhei muito FPS aqui, sabe? A pessoa que vai conseguir sentir mais diferença Vai ser aquelas que vão sair de uma memória usada em single channel Ou talvez de um dual channel com frequência menor Tipo, de 24200 para baixo E depois pegar e usar esse kit aqui das duas de 3200 Com certeza vai conseguir perceber uma diferença melhor do que o meu caso aqui E assim que elas ficam, tudo tá mais escuro, né? Como dá pra ver também, né? Eu retirei aqui o Water Cooler de cima e coloquei aqui na frente E aquele famoso Push and Pull que fala, né? Quando tem as fãs da frente aqui e também as fãs do próprio Water Cooler Eu resolvi tirar porque deixando com uma fã só Aumenta ali cerca de uns 8 graus a mais, tá? Então não tinha como eu deixar só com uma fã Gente, só falta mesmo agora conseguir arrumar esse RGB do meu PC Porque eu acho que bugou o controlador do RGB que eu tinha improvisado ali Realmente eu não tô conseguindo acender mesmo, tá? Eu só consigo acender esse RGB daqui Tipo assim, se eu acender esse daqui Eu não consigo acender esses daqui mais Eu não sei porquê, cara E sim, eu tenho certeza que eu coloquei do lado certo ali no encaixe E não tá funcionando Enfim, eu vou arrumar isso em um outro momento aí Pessoal, eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido como sempre Valeu e até o próximo vídeo